Música Fala ai rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos ai a mais um vídeo Galera no vídeo de hoje eu vou trazer mais um episódio da série Snipeiro Cara, você sabe que a galera tanto gosta, você sabe, mano, série de Snipe Qualquer gameplay de Snipe em geral a galera sempre, sempre tem um feedback maior, tá ligado? Essa galera sempre gosta, mas enfim, hoje eu tô trazendo ai com a WMA Jade A gente do português, o BR é Jade, tá ligado? Eu não sei como é o nome certo Mas enfim, a gente é BR, então pronto, a WMA Jade Tô trazendo ai com ela, pra quem não sabe, essa Snipe chegou recentemente ai no Crossfire Na primeira parte da atualização, Lâmina Mortal, eu acho que é assim, mano E por incrível, parece que sim é o nome da atualização Eu não vou focar muito na atualização aqui, porque o que eu quero falar mesmo aqui é sobre a Snipeiro Joguei ai no mapa Grécia, um free for all ai 12 minutos, mano, só de Snipe Deu pra, mano, deu pra fazer uns kills em massa Apesar de, a galera que, mano, a galera que acompanha meu canal a tempo sabe que eu já fui melhor de Sniper, tá ligado? Nas antigas eu tipo, eu treinava mais, eu sabia dar mais que essa Hoje em dia, mano, eu tô uma merda, velho Tipo, é tanto que eu vejo meus vídeos das antigas e eu assim, mano, cara, quem era esse jogando, tá ligado? Porque, cara, eu, eu tô, tô parando meio que de treinar, tá ligado? Por causa do meu tempo e tal, é tanto que eu não tô nem conseguindo, às vezes, postar os vídeos básicos do canais, mano É, e, mas eu já expliquei porque que tá acontecendo isso comigo É por causa da escola que vai chegando agora, final do ano, vai, tipo, vai ficando mais difícil, tá ligado? Vai, vai, a correria vai aumentando Mas enfim, é, vamos lá, mano, eu trouxe aí, ó, no mapa Grécia Vocês podem ver que a gameplay vai tá com cortes, por quê, mano? Porque o mapa era de 12 minutos, tá ligado? E, cara, eu não tenho assunto pra ficar falando 12 minutos aqui, cara Então eu fiz alguns cortes aí pra tentar diminuir ela ao máximo, tá ligado? Eu acho que vai dar uns 6, 7 minutos por aí Porque hoje eu tenho uns bagulho pra falar aqui com vocês Primeiramente, vamos falar aqui da Sniper Que eu, desde o começo que eu enrolo, que digo que eu vou falar dela e não falo Mano, pra mim, as minhas impressões É uma WM normal, tá ligado? Só que com 10 balas E, cara, vocês vão ver que na gameplay aí, eu vou dar um skill varado Que eu fiquei, eu fiquei até pensando assim Que ela tem alguma mudança no All Bang, tá ligado? Mas vocês vão ver que os kills vão ser de HS Então, eu não sei, eu não vou dizer de certeza aqui Mas eu tenho quase, tipo Tipo, quase certeza que o All Bang não muda É porque eu dei umas cagadas aí na gameplay E eu fiquei achando que o All Bang dela era 100%, tá ligado? Mas eu não vou falar nada Eu não vi nenhum review até agora também Mas, enfim, depois eu vejo isso Cara, a Sniper em si é uma WM A galera que sabe Minha opinião sobre a WM Pra mim, a melhor arma do jogo Só fica atrás Sim, cara, eu mudei minha opinião Só fica atrás da Shea Tech Ou não, mano Ou não, eu acho que fica Cara, eu não vou falar aqui se ela fica ou não atrás Porque, mano, isso vai dar uma treta cabulosa Mas, enfim, eu acho que ficam iguais as duas E a galera sabe também que Ultimamente eu tô muito acostumado com a WM VIP Pra quem não sabe A WM VIP, ela é mais rápida do que a WM normal E, cara, eu sofri, mano Pra jogar com ela Ela praticamente é uma WM normal, cara Só com balas a mais Então, mano Eu sofri pra pegar o tempo de Tipo, eu ia dar os QS, tá ligado? Nem tinha engatilhado a bala ainda e tal Mas, mano Gostei Pra quem não sabe Ela vem Ela é de mercado negro Você pode conseguir ela através do mercado negro Na caixa já de dois Que veio aí nessa atualização Tevei duas caixas A caixa já de um E caixa já de dois Se eu não me engano A caixa dela vem ela E a 9A91 É jade, mano Diga aí, mano 9A91 jade Caraca, mano Os chorão vão chorar demais, moleque Sim A caixa é sazonal Então, mano Se tu quer pegar essa WM Corre lá Aproveita E, cara Custa 1.300 de zp cada caixa Beleza? Cara, como eu sempre digo A WM pra mim é uma arma multifuncional Não tem muito segredo É uma arma que você tanto joga bem Kickscope Você joga bem de Hardscope O método que você for utilizar Pra jogar com ela Você vai conseguir jogar bem Tá ligado? Se tu treinar Se tu tiver uma prática Porque, cara É como eu digo É uma arma pra... É a WM, mano A WM é a WM Cara, pra mim vale a pena Tá ligado? É a WM, mano E só um ruim é que você pode tirar a 9A Tá ligado? Enfim Eu acho que não vale A pena você tirar a 9A Vale mais a pena ela Claro Você vai ter uma WM sazonal Na sua conta Vai dar uma valorizada Monster, tá ligado? E além do mais Eu achei ela muito bonita Tá ligado? Muito top esse visual Chega, mano Eu já enrolei demais aqui Já valei muita coisa sobre ela Agora eu vou falar os assuntos Que eu tenho que falar Nessa gameplay É... Vocês... Eu não sei se vocês estão sabendo Mas... Deve estar sabendo Porque vários youtubers Já fizeram isso Mas ultimamente O YouTube Disponibilizou um recurso De 60... De 60 FPS, mano Mano Se você não sabe o que é isso É tipo assim Você pode ver Que se você for... Eu tô testando Eu não sei se vai pegar Nesse meu vídeo Mas eu tô testando Se pegar, mano Ainda bem que pegou Ó Se você for Na engrenagenzinha Ali embaixo Que muda a qualidade do vídeo Você vai ver Que se você apertar lá Você vai ver 720 Que tem um 60 FPS do lado E 1080p Também tem um 60 FPS do lado O que é isso, mano? O vídeo fica em 60 FPS, cara Ou seja Fica bem mais suave De assistir, tá ligado? Não trava Fica bem... Mano Fica um negócio bem suave Foi um negócio que eu dei muito valor Que, mano Eu tava esperando isso Há muito tempo no YouTube E, cara Eu vou tentar trazer vídeos A 60 FPS Apesar de, tipo Demorar mais pra renderizar Demorar mais pra postar Porque fica, tipo Fica maior o arquivo, tá ligado? Mas, enfim Eu vou tentar trazer aí Porque fica numa qualidade melhor E, cara O objetivo da gente É sempre procurar evoluir E aumentar a qualidade do canal Tá ligado? Então, mano Esperem aí vídeos com 60 FPS Com Facecam Como sempre Facecam não é nem tanta novidade Tá ligado? Que eu só vivo trazendo E, cara Pode relaxar Fica tranquilo Que eu vou trazer vídeo Das outras armas da atualização A M4A1 Jade A 9A Cara, eu tenho que fazer Um episódio da série 9A0 Com aquela 9A, velho Mano Mano, 9A Jade Ah, tá Tá certo Mas, enfim, rapaziada Se tu gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar Mano, eu quero pedir um negócio A ti aí Curta minha página lá no Facebook Mano Porque isso é muito importante Tá ligado? A galera sempre pergunta Destrói, mano Como que eu faço pra jogar com você? Como que eu faço pra conversar com você? Mano, vai lá na minha página no Facebook Curta lá Porque lá fica por dentro de tudo do canal Vez quando eu abro Eu abro o Open Lobo lá Pra jogar com a galera A gente vai pro TS Faz uma zoação Tá ligado? E, mano Lá eu posto os vídeos também Se não sair na box do YouTube Porque é muito bugado Você pode assistir por lá Então, mano, é nóis Curta lá Me segue no Twitter Tá aí na descrição também Apesar de eu não usar muito Mas, enfim Se tu é novo Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo Qualquer dúvida Só olha a descrição aí Que tem tudo E, mano Comenta aí o que você achou da Sniper Tá ligado? O que você achou também Dessa nova ferramenta do YouTube Aí de 60DFPS E é nóis, mano Qualquer coisa Posta nos comentários aí Que eu vou tentar responder Beleza? Falou Fui E valeu, rapaziada E valeu, rapaziada